A campanha Carinho de Verdade contra a exploração sexual de crianças e adolescentes precisa de você. Basta você twittar pra Jogo da Velha Carinho de Verdade. Nós precisamos de 100 mil twittadas pra ter sucesso nisso. Contamos com você e com a sua família toda. Carinho de Verdade. 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 Carinho de Verdade.